O Brasil consome 1 milhão de toneladas de macarrão por ano, chegando a ficar em 12º lugar no ranking de países que mais consome a massa em todo o mundo. Muita coisa, não é? Mas quem é que resiste a uma ótima macarronada com muito queijo? Ninguém. Existem algumas divergências sobre o país de origem do macarrão, mas a gente gosta mesmo é de dar créditos aos italianos. Por isso, hoje eu vim aqui em uma casa de legítimos italianos e olha só como é que a gente é recebido. Já preparando o macarrão. Vem cá, você colocou dois tipos de farinha. Que farinha são essas? Essa farinha é de trigo, normal. Essa aqui é a semolina. Então vamos lá. Duas farinhas. Quantos ovos? Dois ovos. E essa receita dá para quantas pessoas? Então, para três pessoas. Três pessoas. Em torno de um ovo para cada 100 gramas de farinha. Um. Então, isso daqui, depois mistura bem. Aí, deixa descansar um pouco a massa, porque ela fica mais homogênea quando descansa um pouco. E elas são todas vestidas a caráter, com as cores da bandeira da Itália. É orgulho, né? Muito orgulho. Eu sou descendente. Não sou italiana nada, né? Você é brasileira? Sou brasileira. Mas gosto de macarrão. Mas gosto de macarrão e sou descendente de italiano, casado com um filho de italiano também. Agora, qual que é o próximo passo agora desse macarrão? Numa massa, você não põe a mão aqui no ponto? Mão na massa. Mão na massa. Vamos lá. Então, bora lá. Se não, não são italianas. Sim, não são. Aquela massa foi sovada, sovada e chegou nesse ponto. Nesse ponto. Quanto tempo, mais ou menos, amassando aí? 15 minutos. 15 minutos já fica nessa textura. 15 minutos. E aí, colocou um pouquinho de farinha de trigo na mesa. A mesa tem que estar limpa, né, gente? Isso. E aí, agora vai ficar amassando aí. Já tá pronta. Já só corta na máquina. Aí corta na máquina? Isso. E você também veio da Itália? Da Itália. A minha família mora aqui na Itália. Olha isso. Aí melhorou. Melhorou, não. Falou que tá um pouquinho. Isso aqui é bem mais rápido. Faça quantas vezes na máquina pra ficar bom? Três vezes. Chega na espessura certa. E agora vem a hora mágica, né? Que essa massa vai virar o famoso macarrão. A medida certa. Corta. Mais ou menos quantos centímetros? Uns 15 centímetros. São quantos na associação de vocês? Sim. Italianos cadastrados com ficha são 500. 500 italianos aqui em Goiás, mas tem aqui os homens do Oi Azul? Tem. Eu que sou uma legítima negona e eu gosto de um branco do Oi Azul. Agora a massa está descansando um pouco. Foi colocado um pouquinho de farinha pra descansar e não grudar. E enquanto isso, olha só, elas já cozinharam aqui tomates. Foram quantos tomates? Dez. Dez tomates. E o que tem mais aqui? Tomate, manjericão e sal. Somente essas três coisas. Aqui a pouquinho vai o azeite. Olha só, deixa eu ver. Esse molho, esse molho consistente, gostoso, então, tem o alho, cebola, manjericão e tomate e sal. Apenas. São os temperos básicos, né? Os temperos do gosto. Nada de química? Não, nada, nada, nada. Olha só, esses potinhos aqui, o molho é em conserva. E segundo me disseram, chega a durar dois anos fora da geladeira. E o processo, tem algum processo especial? Qual que é o segredo pra manter isso? Porque aquele que a gente compra industrializado no mercado, em uma semana, já tem que jogar fora. Depois que você pegou no pote, você põe na folha de manjericão, você fecha bem, aí você põe na água, na panela bem grande, enche de água, banho-maria, tem que cobrir os potes. Com uma altura de 10 centímetros. De água. De água. Aí você pegou fervura, aí você pega, abaixa o fogo, tampa a panela, deixa cozinhar uma hora e meia. Dentro? No banho-maria? No banho-maria, uma hora e meia. Depois desliga o fogo e deixa esfriar até no outro dia. Isso já dentro do pote? Dentro do pote. Do outro dia você tira, já esfriou, você guarda onde você quiser. Como uma boa família italiana, a mesa tá cheia de pessoas, né? Um bom vinho, um suco e, claro, a massa, o macarrão. E esse molho aqui, molho de quê? Molho bolognese. E esse é gostoso, hein? Muito gostoso. Com queijinho. Com queijinho parmesão. Cada um tchau, né? Isso. Agora podemos servir? Pode, amarrados. E olha só, eu tô sabendo que a gente vai comer aqui até com trilha sonora totalmente italiana. Com os moços aqui. Vamos lá? Ah, nosso brinde. Brindicino, lara, 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 lara. Brindicino, lara, lara, lara. Eu já ia dizer que não se corta macarrão com faca? Jamais. Jamais. Eu sei, faço errado, gente. Mas vamos lá. Brindicino, lara, lara, lara. Brindicino, lara, lara, lara. Bom demais, demais. Parabéns, viu? Obrigada. Nossa, gente, olha. Parabéns por criarem, trazerem pra cá a cultura italiana. Isso, muito bom. Delícia, gente. Podem fazer. Ótimo. Obrigada.